Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É a professora Bruna, de História, e nessa semana continuamos nossos estudos, então, sobre o absolutismo, agora pensando o que é o mercantilismo, nessa palavra mercantilismo tem tudo a ver com a economia e como ela está ligada ao absolutismo, essa forma de governo, essa forma de poder que existiu na Europa no período que a gente chama de Idade Moderna, sob as monarquias absolutistas, tá bom? Vamos lá? Mas antes de nos aprofundarmos sobre o conceito de mercantilismo, eu quero apresentar para vocês, então, estudo de caso sobre o Estado Moderno Absolutista Europeu que se formou entre os séculos 12 ao 15, para a gente entender realmente como os reis foram, então, ganhando poder, centralizando esse poder. Vejamos, na Inglaterra, então, no século XI, a gente tem o Guilherme de Orange, o conquistador, que ele vai conquistando os territórios e vai impondo medidas para fortalecer o seu poder, como juramento de fidelidade ao reis que outros nobres tinham que fazer, assim como o povo, ele vai dividir as terras em condados, vai nomear funcionários, ele vai criar um exército, então, ele vai fortalecer o seu poder, isso ocorreu na Inglaterra, tá? Depois a gente vai ter o Henrique III, que ele vai também, sucessor de Guilherme de Orange, que ele vai fortalecer também o poder, ele vai apaziguar ali, lembrando que a gente está na transição do feudalismo para a Idade Moderna, então, a gente tem esses conflitos entre os senhores feudais ainda não estabelecidos, conflitos pela invasão de outros povos, então, esses reis vão fortalecer o poder nas suas mãos, tá? A gente vai ter também na Inglaterra o João sem terra, porque ele vai, ele é chamado assim, porque ele deixou muitas terras serem conquistadas, e aí ele vai aumentar o imposto, ele perdeu terras, né? E aí a gente vai ter uma característica particular da Inglaterra, que é quando o João assina uma carta magna, e aí os nobres têm que ser consultados, e o clero, antes de que o rei tome qualquer medida. Isso é uma particularidade da Inglaterra, que depois, mais pra frente, vocês vão entender. E a gente tem também o Henrique III, que vai governar de maneira absoluta, desrespeitando a carta magna e impondo novos impostos, e nesse momento a burguesia surge como uma classe social em ascensão, que vai participar dessa revolta contra o rei, vai ganhar o direito de fazer parte do grande conselho, né? O parlamento, que surge aí nesse período, no caso da Inglaterra. Lembrando que nesse momento a gente tem o renascimento das cidades, as pessoas saem dos feudos, dessas plantações, onde existiam os castelos, e voltam para as cidades para comercialização. É o florescimento dos comércios, lembrando que o comércio entre a África, a Ásia e a Europa é muito intenso, né? Essas caravanas vão para as cidades, fazem comércio, viajam todo esse circuito entre a África, a Ásia e a Europa. Então, essas cidades renascem e a burguesia surge como uma força, ela que vai ajudar o rei a financiar, então, esse poder social. Agora, então, a gente vai entender a formação das monarquias ibéricas, isso tem tudo a ver com a história do Brasil, porque Portugal vai vir para cá, vai invadir o nosso território, com isso vai dominar aqui, né? Para explorar isso, tem tudo a ver com o mercantilismo, né? Então, a formação das monarquias ibéricas tem um diferencial também. Eles eram povos que haviam sido invadidos e dominados pelos árabes, muçulmanos. E aí, eles vêm, então, com a monarquia portuguesa, com a monarquia espanhola, vão se formar durante essas lutas para expulsar os árabes muçulmanos da Península Ibérica. Essas lutas são chamadas de reconquista, pois o objetivo dos cristãos era reconquistar as terras perdidas para os árabes. Então, Portugal, essa formação dessa monarquia vai ser do século XI ao século XV. No século XI, o nobre Henrique de Borgonha vai ganhar do Rei Leão de Castela, como recompensa na participação da luta contra os árabes, e uma faixa de terra, o Condado Portucalense. Seu filho e herdeiro, Afonso Henrique, continuou a combater os árabes, ao mesmo tempo liderou a luta para a conquista e independência do Condado Portucalense. Afonso Henrique foi o primeiro rei de Portugal e deu início à dinastia de Borgonha, fortalecendo, então, o poder central. Na Espanha, foi do século XII ao XV, na região vizinha Portugal, a luta dos cristãos contra os árabes muçulmanos era liderada pelos reis de Aragão e Castela. No século XIII, esses dois reinos vão se juntar a partir de um casamento. Em 1469, esse fato vai ser decisivo, então, com o casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que vai unir, então, o reino de Castela e o reino de Aragão, então, formando o reino da Espanha. Então, esses acontecimentos que vão centralizar essas monarquias absolutistas na Europa, vai ter tudo a ver, então, com o mercantilismo como uma prática econômica. Aqui, vamos observar a imagem, é o porto francês, onde aconteciam, então, as trocas comerciais e se chegava onde começam as grandes navegações, em busca de novos territórios, em busca de riquezas, que tem tudo a ver com o mercantilismo, que é riqueza e poder para o Estado moderno. O Estado moderno, onde essas monarquias vão exercer o seu poder, eles queriam o quê? Poder, dinheiro. As monarquias absolutistas na Europa adotaram um conjunto de ideias e práticas econômicas que mais tarde foram chamadas de mercantilismo. Entre as principais características do mercantilismo são o metalismo, que é a crença segundo a qual, quanto mais ouro e prata uma nação tem, mais rica ela ficaria. Por isso que eles invadiram os territórios como o nosso território do Brasil, o território do México e foram dominando, então, esses povos que aqui já habitavam os povos originários e, com isso, roubando toda aquela riqueza que se existia. Por isso tinha essa crença de acumulação de metais. A balança comercial favorável, então, o princípio decorrente do metalismo, veja, na época o dinheiro era feito de ouro e prata, a forma de reter era exportar o máximo e importar o mínimo, mantendo, assim, uma balança comercial positiva para eles, tá? E o protecionismo é proteger, então, o mercado deles, incentivo ao comércio e a manufatura nacional recomendava-se o aumento de imposto sobre os produtos estrangeiros para torná-los mais caros, favorecendo os produtos nacionais. E o exclusivo colonial, que era o quê? Uma lei onde as colônias, como o Brasil, só deveriam comercializar com as metrópoles, no caso, Portugal. Ele não poderia comercializar com outras monarquias, vender para outros lugares. É claro que existia, né, esse comércio de maneira clandestina, mas, absolutamente, era para se comercializar com as metrópoles, no caso, citando o exemplo do Brasil, que era Portugal. Lembrando que a gente não está falando de mercantilismo, a gente tem que falar de mercantilismos, porque são vários tipos de mercantilismo que vão se desenvolver nas monarquias absolutistas, né? Na Espanha, o rei Felipe II vai predominar o quê? O metalismo, que é buscando acumular metais preciosos, impondo trabalho forçado aos indígenas das Américas. Na França, sob o reinado do rei Sol, predominou o protecionismo, o governo intervia na economia protegendo as manufaturas. Na Inglaterra, a rainha Elizabeth adotou o protecionismo, empenhou-se em incentivar comércio exterior, e a marinha mercante também concedia prêmios a manufaturas inglesas e aumentava os impostos dos produtos estrangeiros. A monarquia inglesa protegeu a indústria naval e a mineração e também acumulou capitais, custeando e apoiando piratas nas costas da América, da África e da Ásia. Essas medidas dos reis absolutistas fortaleceram os Estados nacionais, ao mesmo tempo, promoveram o crescimento de um grupo social que lucrava com o comércio, a burguesia mercantil. O acúmulo de capitais por meio da circulação de mercadorias permitiu que a Revolução Industrial viesse a acontecer. Assim, o mercantilismo criou as condições para a emergência do capitalismo. Lembrando que a gente tem uma mudança aí na forma de comércio, nas trocas e relações econômicas que surgem nesse período de transição entre o feudalismo para o capitalismo. Tá bom? Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, a professora está à disposição de vocês, tá? Lembrando, não deixem acumular as atividades, tá bom? E qualquer dúvida, é só me chamar no zap. Um beijo, se cuidem e até mais!